Jogar aqui na frente Vem que o negócio? Vou diminuir o banco, aumentar aí, ele vai ficar maior Você encroçou na voz Oh, minha voz tá pegando Vamos jogar a capoeira aqui Não precisa pegar nenhum Pegar Tio? Pegar na câmera, Léo Esse pedaço da ideia é errado Cagão sem exceção E esse, rapaziada, o turão Peraí que ninguém conhece o João Martoli Hoje, meninão, estamos aqui trazendo pra vocês Mais um quê? Vídeo pro canal Aham, pro canal É que pra jornal não tem como É, ué Aqui, ó, já são exatamente, ó 4 e 11 Quanto isso vai dar? Já fui lá de bike com Bruno Gastei umas 5 horas pra chegar lá 35 horas? Ó o negão chegando, ó o negão chegando O negão vai te pegar O negão vai te pegar Ó como é que ele vem 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 O cara vai levar em coar desse jeito, é? Ó a rabeza que ele vai usando Então nós vamos dar uma viagem então, né, negão? Vamos fazer uma viagem então Então eu vou aqui nessa garota te sarrando Eu vou aqui te sarrando então, ó Eu vou pegar atrás ainda, vamos lá Vai, reda pra frente Nossa senhora Então ele é? É Vamo lá, vamo lá 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 Aqui, nós tem que ir rápido Passando posto, passando BH pra comprar comida Vamo lá Vamo lá, vamo lá Então, meus queridos Estão levando correntes, né? Não sei que corrente vai levar Vamo lá, vamo lá Que vai estourar Vai estourar não, viagem É melhor levar, viagem Vai estourar mais não, viagem Ai, pai Vambora que a viagem vai começar, meninal Nós vamos primeiro encher os tanques, né? Porque senão não vai chegar lá E depois O BH contra a comida Depois do BH partir com o fim Aí, pai É BR É viagem legal Ih, morreu Vambora Vamo com Deus E com ele nada darado Olha Ai, Calica Oi Que foi a ferramenta, né? Tá não? Clastiturno é P Tô, tem que apertar a mão freqe Começou a aceitação de coisa Piscanta gravando? Ah, piscanta gravando E agora, Giovanni? Foi pescado que o pão perdido do meio do marco? agora Giovanni com ela golinha para não fundir o motor Giovanni com a balança 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 no tá lotado chove do peso todo mundo cheio vambora oi não só gasoso não quer que você quer dar empurrão você quer a situação muito boa velho Nossa o peito é um pedido com um aqui assiste ao night shop do nada ele lançou na escola agora vamos embora agora próxima parada é BH agora vou ensinar para vocês a de casa como falar que você tem uma moto pega um capacete agredindo aí você pega a chavinha bota no bolso aí vai que tem moda vamos comprar coisa para comer agora tá todo mundo com fome que que o pedro fez deixou que você foi lá na abstrada ó tá marcando que nós agora eu vou chegar ó tem que quarenta por hora né agora agora eu vou acelera até o filho eu vou e eu quero tá com medo aí tô doido E aí é jovã agora que se amassar toda vida E aí pera aí tá lotado você mas tá lotado isso aqui vai e vai 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 a frente E aí ai Cali com tudo de lá deixa eu ver eu queria ir aí deus pai eu não meen as a para a corrente soltou o mês já tá batendo corrente aí você já viu né 4 coregão bateu você quase bateu a sacola aí ó sacola 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 eu não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada e agora giovane agora giovane ficou perdido no meio do mato foi pescar pegar a fruta 7 horas da noite você acha que vai estar vazio lá no bairro eu não vou dar vazio não chegar lá seis e não bater uma boquinha boquinha bater uma boquinha aí não vou dar embora de lá seis e meia atrás né o que bateria atrás alguém vai ter que ir com luz aí meu filho você não tem não tem ninguém tem luz não descarregado vai preparando nega fica só primeiro viajinha só tem de garapé eu vou pagar a pé ele vai eu não você vai negar 50 ganha tem também que vai pagar passagem nós não vamos de motorizada irmão não para de 5KM onde o ônibus do mapa 30 da hora né você não vai dormir na estrada não tem uma mudança de garapé lá de casa em garapé viado quatro horas viado eu nem dormir na estrada a boca a boca a boca a boca nossa vai novo vai estourar tudo vai mandar também na casa do caralho é a carretona é a carretona meu Deus pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses lances para mó vozinha ela mora longe então vou fazer o seguinte então editor que no caso sou eu tá com aquela então Zinha em três dois um falar mulher que arrepiai velho Nossa senhora lá lá Lagoa Santa Vespaziando Matuzinho filho meu povo do Matuzinho só não estou na na cidade da Vespaziando Aeroporto Internacional de Confiche a Air Force Chega lá assim I speak English olha o carretão olha o carretão se Deus quiser velho nós vamos viajar de Hornet ainda começamos com a magrelinha mas a gente vai gravar com a Hornet mano escuta o que eu tô falando velho tá gostando hein tá gostando hein Cadê os meninos mano eu tô vindo para cá ó e desapareceu velho será que chegou velho Cadê os dois eu tava na frente eu parei com o ônibus que treta hein mano lá na frente eu olhei para trás dos meninos que coisa porra bateu não não tava atrás ainda então mas na hora que eu não quero quebrar a mola aí eu fui treinando devagar só que tu era de uma vez não dá para mim olhar para onde ele tá aí não e aqui achei ó o velho que eu não te bateu viado que ela se me deu de uma hora na hora não acho assim que tá faltando não tem caixa não é não tem caixa não não eu botei eu botei a peça passa para cá viado tá no meio da BR mano toda uma peça de encaixe do negão velho como eu achei aqui ó a outra tá aqui tá faltando uma que eu acho que para achar vai ser orçada não sei que eu vi eu tava lá na rotatória a gente não bateu por só que tipo não eu frear eu levantei assim na baixa ligar mexer nessa roda aí Zé eu tô acho menos picar o pé e embora o que é isso que pegar o alicate e peito ao raio e tá tentando mexer aqui ó que a roda tá empenada velho tá pegando tá jogando muito E aí o sertão ali deu para desempenhar a roda é quase cara o Zé tá dando 15 minutos eu cheguei e oi tá todo mundo a vinte e três por hora que tem ideia ninguém tá correndo ninguém ó o morro que eu vou subir da BR mano é que dele tudo aí porta para dentro assim ó eu confiço ali mais ou menos é velho se viajar assim ó já tá pela ordem imagina você pegar uma bairro uma motocora que as motocas top e viajar mas você pegar um motão tá ligado e tchau olha que lindo velho pô sol velho olha que lindo mano olha é top demais velho que lugar bonito aí molecada ó os últimos dez caem velho olha lá nove setecentos tá chegando pai chegamos o aeroporto aí nós conseguimos é ó nós temos duas opções legal ó seguinte você quer ver ver um tem que a ver ver o pé tem que estar dentro do aeroporto ou deixar as bicas lá fora no estacionamento dentro de coberta ali eu quero 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 eu nunca fui velho aí dá para ver nos aviões decolando e pausando velho Ah não quer não você quer Pedro eu também quero ver mas olha isso aqui só olha essa fila de bike aqui isso não vou tirar pera aí olha isso aqui só olha vamos embora vamos embora olha olha nossa não vou levar um esculacha hoje ele não para ela ali ó e todo mundo olha velho e eu vou tirar aqui dentro ai 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 xingou 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 para nós parar as bairro aqui ó aí nós estamos aqui dentro ó ó ó ó ó o velho banheiro aqui é cheirosão olha o tamanho dele de BH para o de BH para o mundo olha de BH para o mundo eu tô voando alto e não mas a dor randante devagar demais eu sou permata domina shopping mais rápido mas prefeitamente merece todo mundo né não vai te encontrar não vou te escutar é de cantar senhor o que se fosse Ah lá que essa TV essa janela rapidamente né velho desde você entrar lá dentro que você é doido O negócio lançou no tiktok do nada, Zé, tá bom, embora né, embora, porque a gente tá no fio, vambora, partiu casa agora, e nós temos problemas, a gasolina do pé tá acabando, e o Fili tá comendo, ó véi, quer ver, vou desligar pra vocês verem, ó, vai pra você ver desligado, vai ligado, ó o naipe do farol, mano, nós vamos descer, ó, com ela desligada, porque a do pé acabou de agarrar a gasolina, vamos rebocar ele, Zé, vamos rebocar ele é mais fácil, ó viado, rebocar você é mais fácil que passar a gasolina pra você, vai rebocar o posto depois desse, desse dia, que é o seguinte, vai ficar mais fácil, o que que eu vou fazer, você, você vai ligar a sua, eu vou empurrando o C, você botar o manuel, e você pegar a instabilidade, ele também pegar, quando pegar, cês fodiram, que eu vou jogar de trás, pego cês na minha frente, pegar a traseira lá de cá, tá, lá de cá, lembra, cê tem que segurar ela, vai, 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 não deu certo, né, cê tá voltando, uh, obrigado, Deus, ó, os meninos foram embora, ele esparou, ele achou que esparou ali, não deu certo, não, que, não deu certo, não, não, pê, cê botou nove contas, deve ser pão duro, mano, o cara botou nove contas, não sei, fala assim, completa, ché, falar completa tão bom, né, velho, completa, agora neguinho, gente, tá parado, agora o filho vai comer, Bateu, bateu no peito, ele nem tava gravando, não, ele para o meio, tem com a mim, mano, olha e para, viado, eu falei, pera aí, eu tô de capacete, caramijado de novo, Tá biscando? Tá biscando, tá gravando Isso é bomba! Tá vindo, fome, velho Eita Tá vindo, foi pra ver Chega visto! Ok, aí acabou, aí acabou Ok, aí acabou Ok, aí acabou Haha Chega, aqui, aqui a minha Não! Vem, dê, eu não esqueci isso é só mais deus irmão o pedro ao frio que está fazendo essa fila então galera eu esqueci de finalizar o vídeo se você não deixou lá que deixou lá fazendo favor isso ajuda muita gente motiva cada dia mais sendo se inscreveu no canal do se inscreve e aproveita e ativa o sininho fechou e é isso então muito obrigado pela sua audiência e com Deus e até o próximo vídeo valeu falou e oi